Gente, olha isso aqui que o Turi trouxe. Boa sorte, Turi. Se ela aceitar, aceitou. Se ela não aceitar, não aceitou. Vou tomar, Manoela. Noite, linda. Fadu! Fadu, você tá feliz? Eu tô aposentado. Boa, galerinha. Tudo bem com vocês? Coraçadinha, gente. Não, mas tem que te sentar, Manoel. Não, não, sim. A mãe não tem muito de te ajudar. Eu estou aqui, gente. A Mano não aparece mais nesse canal, não? Pelo amor de Deus. Só aparece a nossa produção que tá gravando ali. A Beli, olha. Tá, antes de explicar o que eu disse pra vocês, o Turi falou que tem um tanto, ah, eu vou mostrar pra vocês depois que eu fiz essa abertura. Então não esquece de dar like e se inscrever aqui no canal. Então, solta a vinheta. Yes? Então, bora pro vídeo, amigo? Bora pro vídeo, Manoel. Tchau, não. Vou comer aqui de novo. Olha, eu não sei se vocês viram o vídeo que vai tá aqui em cima. E se vocês não viram, corre lá pra ver, vê ele tudo e depois volta nesse aqui, que é o seguinte. O Turi invadiu aqui em casa, falou que ia morar aqui, a Mano Maia descobriu tudo e... Eu quero o Turi, mandou ele embora. E eu como sempre ajudando, gente. Eu não sei se eu ajudo mais o meu momento, eu já ajudo mais o meu Nela. Mas eu não sei se eu fico lá com ela, aí depois eu tenho que falar o Turi, antes eu tenho que falar e a minha mãe do mesmo jeito. Né? É, tá muito complicado essa situação. Aí a Mano expulsou o Turi de casa, só que aí... O Turi não pariu, não sai, gente. E ele tá tipo assim, meu nome, meu nome. E eu gosto de ser um pouco má com ele. Então, porque é tipo... Tem que enrolar tudo que ele... Entendeu? Só que aí, depois eu tenho que responder. Porque eu vou falar assim, eu sou um do meu coitado. Aí eu vou lá e... Ai, você vai vir e fala, dessa vez, olha o que ele me falou. Me lembra, eu tô aqui no cúmulo lindo e agora eu vou fazer uma surpresa tão boa pra Manoela, mas tão boa, mas tão boa, que não vai ter como a Mano não me perdoar. Que surpresa que é essa? Eu não sei, gente. Eu não sei que surpresa é essa, entendeu? Nem a produção sabe. Então, eu estou aqui ajudando o Turi de novo. Ele já me disse que tá aqui no condomínio e que vai fazer uma surpresa imensa pra Manoela, que ela vai perdoar ele. Mas é isso, tão boa. Turi, o que é isso que você tá aprontando? Filma, filma isso. Gente, olha isso aqui que o Turi trouxe. Esquece, filho. Pra Manoela. Nesse mercado é denominado loucura de amor. Loucura de amor. Então, eu tô fazendo uma loucura de amor. Isso é só vai aceitar, porque da última vez você vê que ela te expulsou de casa. Eu sei que eu tô muito animada, mas eu tô muito certa. Nossa, Turi. Tinha que ser o Turi mesmo, gente, pra inventar isso, mano. Foi a última coisa que eu pensei. Ela não me perdoa nunca. Ele vem e fala que tá aqui no condomínio e do nada chega disso aqui na pauta da minha casa. Ela não me perdoa nunca. Não tem o que eu posso fazer. Nossa senhora, Turi. É nunca que ela me perdoa. Ela vai ter que me perdoar agora. Se ela não me perdoar agora, é sério, aí eu desisto mesmo. Aí eu... Tá, e você quer que eu te ajude a fazer uma coisa? O que você quer? Quero que você chame ela aqui, vai demorar um pouco porque você sabe que ela fica... Você vai ficar perguntando por quê, por quê, não sei o quê. Entendeu? Mas pode falar com o senhor. Pode falar. O Turi tá ali. Ele quer fazer uma TV mesmo pra você. Tá, então boa sorte, Turi. Se ela aceitar, aceitou. Se ela não aceitar, não aceitou. Abre logo a foto. Vai, Manoela. Turi, que isso? Turi. Considere o ferido de desculpa. Vem cá. Ah, eu te amo. O que você tá fazendo aqui, Turi? Eu tô aqui pra te pedir desculpa. Que saudade de você. Eu te amo. Volta pra mim. Turi, o que você tá fazendo aqui? Vai lá, entrega o seu coraçãozinho pra ela. Turi, pensa com carinho, Manoela. Vou te falar, viu? Só quem ama de verdade pra fazer uma loucura de amor. Você me perdoa? Você me perdoa? Não é? Preciso que você me perdoe. Porque eu não aguento mais estar pegado com você e uma menina nada a ver aí pra atrapalhar a gente e tudo mais. Ah, Turi, eu não sei. Não, 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 não. Não, 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 não. De verdade pra você. Você nunca mais vai fazer isso não vai na sua vida? Não. Se você fazer isso, a gente vai ficar brava com você pra terminar e a gente nunca vai nos voltar. Mas a gente voltou? Tô pensando aí. Tô pensando? Tô pensando. Tô pensando. Bom, eu acho que você já voltou, né? Quer dizer. Eu acho que ela voltou, é. Todo mundo acha que voltou, né? Milena, o que você acha? Você acha que a Manu tem que voltar com o Turi? O que você acha sobre isso? A opinião da cunhada. Acho que a gente não tem a benção da cunhada. Não. Eu acho que volta, mas eu acho que a Manu tem que decidir. Tem que tentar provar isso tem muito tempo e eu acho que tá mentindo. E o que você acha, tá? Tá mentindo mesmo, não? Não, eu não sou. Ah, não tô. Não, eu não tô. Tô tentando. Mas se você for esse que eu tô muito agulando nessa cara, eu vou te expressar. E vou morar em outro lugar. Vou morar no Rio de Janeiro. Você vai mudar por causa disso? Se você fizer isso de novo, eu vou. Aí eu vou ter que ir no Rio de Janeiro fazer loucuras de amor. Mas nesse meio, eu não vou ter doado. Tá com cara aqui, eu não tô. Você pede um beijo, eu te dou um carinho quando eu dou. É Chirova no seu ouvido. Uhul! Gente, ele tem uma voz bonita, né? Acho que ele vai te cantar com você. Não, eu acho que ele não já passou pra mim pra vocês terem dançado. Vocês estão sendo pegando. Olha, todo mundo tá invocado. Fadu, você tá feliz, Fadu? Eu tô foda. Alguém me explica esse fio na barriga Eu sei que toda vez eu te vejo linda Ontem cê tava gata e hoje mais ainda Com essa cara de quem vai mudar minha vida Tava gata e hoje mais ainda Com essa cara de quem vai mudar minha vida Eu não vou mentir Eu não aguento os corações Mas é sempre a frente Como vai ser sexuais Antes de você, meu coração Tava zoado, quebrado, despedaçado Então cuidado aqui Discurso! Discurso, não é? Correu? Vem aqui a galera que eu vi só voz também no microfone A galera quer ouvir mas a galera não vai ouvir Ela sabe que eu li, meu velho Vai, galera, vai você agora Eu? Vem aqui Só pra entender, gente Eu não sei cantar essa Então segura aqui, meu amigo Eu não sei cantar essa Ela sabe a caminho Só ninguém não sabe Fala a verdade Que me fugiu de ti E assim que te fez ficar Tu fez melhorar Meu tempo de grita Só as vestícias Què? Tu fez melhorar